Beleza tio! Beleza tia! Meu nome é Mari Nicole! E o meu nome é Manoel! E o meu é a Camille! E o meu é a Amanda! E a conversa... Mais um vídeo aqui no canal! Não tem vinheta! Tchau, tchau! Nossa, dá pra melhorar, eu acho. O quê? A gente fez tudo descronizado. Não, mas essa é a vibe, entendeu? Porque a gente é meio assim... Doidinha, sabe? Enfim, gente, continuando! O vídeo de hoje, pra quem viu, nós montamos um clubinho das meninas no vídeo da Camille, que foi lá no sótão, entendeu? Só que tava numa situação meio precária, né? Meio? É, tava... O clubinho que a gente fez, um tempo atrás, comecei. Aí, o que que a gente decidiu? Reformar o clubinho das meninas. Então, hoje é dia de reforma. Exatamente, hoje é dia de reforma. A gente vai levar vocês pra um com a gente. Já separamos várias coisas pra levar o clubinho. Olha aqui que vai montar essa reforma. O da Nicole é bem maior. Mostra, amiga, mostra! Mostra, Manu. Mostra. Olha isso, gente. A da Nicole faz até uma curvinha. O que é isso, será? Peraí, não. Eu vou mostrar de verdade também. Olha lá. Não mudou nada. A da Nicole é maior. Mas, enfim, galera, é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora. Ah, tá. E não é só um clubinho das meninas. É um clubinho secreto. Ninguém sabe. A gente tá gravando aqui, mas ninguém sabe do clubinho. Não. Mas, gente, casa. Ninguém pode entrar, entendeu? Só mulheres. Menos o meu avô. Por que que vai fazer isso? Gente, pra quem assistiu o vídeo da Camille, o clubinho das meninas é aqui no sótão. A gente deu uma limpada nele, entre aspas. A gente tentou. Não, mas tem muita tralha aqui, então não deu pra tirar tudo. E o que tem aqui em cima é o que vai ali pra dentro no nosso clubinho. A gente já tá aqui, ó, trabalhando em equipe. No caso, eu tô só olhando e elas tão trabalhando, né? É mais chato de todas. Não faz nada. Fiquei parada, acho que... Ó, o clubinho das meninas já vai começar a brigar. E a gente vai colocar essas coisas aqui na porta. Ó, atenção. Providos do celular, que a gente vai ter uma caixinha. É, porque esses aqui são avisos que quem quer entrar já vai estar sabendo que não pode entrar, se não mantém a porta fechada. Você sabe, né, Emanuele? O que? A ideia do clubinho foi minha, então a dona do clubinho sou eu. Ah, é? Deve ser. Pode colar já? E a Amanda tá aqui já faz três dias e duas noites tentando desembolar. A gente vai colar o primeiro, porque eu vou colocar bem aqui em cima. Porque é proibido entrar sem autorização. Ó, a gente já deu uma evoluída... Você sabe, né, que se eu não te autorizar, você não entra, né? A dona sou eu. Você sabe que esse aqui já tá numa qualidade bem maior do que a primeira, né? Que a primeira tava, hein? Exatamente, porque foi você que imprimiu, por isso que tava ruim. Tá, tá. Próxima. Agora a gente vai pra próxima, que é atenção, proibido uso do celular. É, só vai poder entrar o celular que tá gravando, né? Porque o nosso clube, ele é bem secreto mesmo. Então até o celular é proibido. Colou meio torto, né, amiga? Agora tem mais uma que é mantenha a porta fechada. Depois que minha mãe vê que a gente colou tudo isso na porta, ela vai logo mandar arrancar, arrancar nossos cabelos junto com isso daqui. E aí ela também vai querer entrar no nosso clube. Pois é, eu acho que a única pessoa que a gente não pode proibir de entrar é a nossa mãe, mas ela também é a única pessoa que não poderia entrar de jeito nenhum, entendeu? Deixa eu falar, ai mãe, você não pode entrar, ela logo me dá dor, só falou na orelha e acabou o clubinho das meninas. Até porque ela é mãe, ela é dona, né? Exatamente, ela não é assim. Mas ela também é uma pessoa que não poderia entrar de jeito nenhum, porque ali tem segredos que, né, ninguém sabe. Ai, meu Deus, Camila, Camila, eu tô tentando filmar, você fica na frente, tem como? É o nome do nosso clube. Ah, o clubinho das meninas, faz sentido, né? Que é um clube que tem menina, então o clubinho das meninas. Agora eu entendi! Quem pensou nesse nome super gentil? Eu não sei, eu falei o clubinho das meninas e ficou outra, porque eu sou a dona, né, gente? A ideia foi minha. O que que é isso? O arranjo do clubinho das meninas. Que a gente gosta o quê de flor? Ó, amiga, essa flor aqui é falsa igual você. Falsa igual você, né? Gente, pra que arranjo? Ué, amiga, pra lembrar que... Enquanto isso, a Amanda continua aqui e ela não progrediu 1%. Nossa, cara, do nó que tava isso aqui, ele tava muito bom. A gente tava aqui fazendo nada. O que que é bom pra você, né, amiga? Você quer uma ajudinha? Duvido que você vai fazer metade do que eu fiz aqui, tá, mãe? Então fica aqui. Desmereceu. Desmereceu. Ficou pronto o arranjo? Tcharam! Meiga, né? Meiga, né? Ela gosta de girassol, ler livros e ir na biblioteca. Menina, risonha. Que sonha. Gente, nós pegamos aqui um edredom rosa, a gente vai esticar aqui no chão. Pra gente conseguir... É, o asteric rosa, gente. Olha o clube das meninas. Parece um depósito. Amiga linda do coração. É, eu fiz ela postar, ó, gente. Amiga linda do coração. No nosso clubinho. Se vocês verem esse store, foi culpa da Amanda. Culpa não. Culpa? Não. É a maior verdade do íris. É, pra você ajudar, né? Amiga, você já tá aqui dentro. Já não tá muito bonito a coberta hoje mesmo. Não tá bonito desde que você pisou aqui dentro. A partir do momento que isso aconteceu. Desde que eu me mudei nessa minha casa, entendeu? Que é o teu clubinho na minha casa. Ué, meu amor, você só impressou a casa. A ideia do clubinho foi minha. Acho que a gente tem que drovar. Drovar. Tem que, amiga? Drovar. Gente, mais um safanão pra conta. Porque além de colar os trem na porta, a gente tá pegando o edredom da minha mãe e colocando no chão. Eu imagino que a gente tá trazendo coisas ilegais pra dentro da casa dela. Isso é um segredo. Isso não era pra contar nessa hora do vídeo, minha filha. Você veio aqui. Nossa senhora do seu barco. Pelo amor de Deus, menina. Levanta o braço. Levanta o braço. Eu tô gostando do seu barco. Levanta. Amiga, tá com um rasgadinho aqui. Gente, a cabine... Ai, meu sovaco é muito grande. É, eu tô vendo. É rasgou. Mulher, tô com um doceiro no sovaco. Para o calor. Vocês estão fazendo passagem na casa. Galera, agora nós estamos colando... Eu consegui desenrolar, né? É, verdade. Ela conseguiu desenrolar. Eu fiquei ali. Ficou ali a tarde inteira. Meu Deus, eu tô na coberta. Pois é, Josinha vai brigar com você. Meu Deus. A gente vai colar, gente, agora essas luzinhas aqui no teto. Pra ficar, tipo, bem vibes, best friends. Calma, minha filha. Você acalma os ânimos. Mas acho que vai ficar legal, gente. Ó, gente, agora a gente tá arrumando aqui. A gente não. É só nós três. Você é nosso. Fica aqui em dia e tu tá filmando pra nós um. Nossa, cara. Você tá me humilhando em palavras. Manoeli. Você acha que colou melhor. Por que você não faz com a mão e tem que fazer com o cabide? Porque eu tô com vontade. O cabide é meu, a casa é minha, o clubinho é meu. Não, o clubinho é meu porque a ideia é minha. Tira esse mérito seu. Ó, ele vai cair já já na nossa cabeça e isso é zoinho. Deixa eu ver a opinião dessas. O que vocês estão achando? Eu tô achando, assim, bem trabalhoso. Eu espero que você veja alguma coisa assim. Eu estou amando. Eu amei. Sério? Sim. É a terapia. Eu acho que... Que terapia, menina? Acho que você tem algum problema, né? Ó, gente, por enquanto tá ficando assim. A gente já colocou aqui no chão. Tá vibe. Eu gostei desse projetor rosa. Quem que pensou nisso? Eu. Mentirosa. Com certeza que não foi você porque você não pensa em nada. Vamos de caixa secreta do clubinho das meninas. Isso daqui... Peraí, peraí. Tenho que explicar. Ó, vou explicar. Isso daqui é pra quando eu estiver triste. Manoeli, que horror. Para de falar. Gente, pera. Antes de começar, a gente tem que explicar que no meu vídeo a gente fez... Já tinha, né? Uma caixa. Só que era bem mais feia que essa. Era a mesma caixa. Só que a gente falou. Parabéns. E daí, a gente tirou as coisas. Eu devolvi pra minha irmã, graças a Deus. E aí, a gente trouxe coisas novas. Mas uma coisa que tinha na caixa da minha irmã continua tendo que eu não devolvi pra ela. Tá, então vamos colocar agora na nossa caixa secreta. Ninguém fuma, ninguém bebe, mas a gente tá aqui. Mas essa é a vibe do secreto. Da onde vocês acharam essas coisas? Né, minha filha? Meu pai é cachaceiro. Desse. Eu espero que meu pai não sinta a falta disso e nem que a sua irmã sinta a falta desses pontos. Gente, isso daqui... Pera aí, pera aí que eu tenho uma explicação. Isso daqui é pra quando a gente tiver em momentos de apuros e perigos, a gente vai usar uma corda e esse negócio... Quando alguém invadir o nosso globo. E daí, a gente vai usar essa coisa rosa pra quê? Por sério. Essa aqui é a nossa cartolina que a gente vai fazer planos ali. Eu trouxe uma flor e uma sereinha. Que é uma saboneteira. Espelho? Que é necessário. Não é uma saboneteira, mas parece. Tá, vai. Coloca ali no nosso negócio de decoração. Olha, isso aqui tem tudo a ver com a gente. Amiga... Tá ficando tão linda. Mas falta uma coisa que eu vou pegar. O quê? Ah, que lindo! Mais trouxeira. Bora, gente. Aqui é onde a gente pode até dormir. Sabia, né? Olha, gente. Isso aqui parece a camine. Uma lontra. É nem um foco que você parece, Favá. Gente... Ah, mas o que foi o Gabriel Escriber que me deu. Então joga fora, né? Porque agora passou. Nossa, vai. Deve ter uma câmera aí dentro. Antes de entrar no clubinho, ó, primeiro tirar o sapato, tirar o celular também de vocês. É, né? Porque o que acontece no clubinho fica no clubinho. Aqui dentro. Isso aí. Podem deixar. Fecha. Menos o da Nicole porque ela tá filmando. É, exatamente. Mas você não vai poder mexer. Tá bom. Vai, vai. Entrem. Ai, gente. Ficou bem mais bonito do que o da casa. Nossa. Ficou lindo. Muito bonito. Aqui, ó, pra deixar o sapato, Manu. Lá dentro que é pra deixar? Isso. Deixa lá dentro. Ó, gente. Temos até uma arara de roupa no nosso clubinho. Eu já quero começar a comer as balas. Posso? Não, ainda não. Controla um pouco. Tá, eu vou deixar a caixa de celular aqui. Não é pra ninguém mexer. Primeiro desafio do clubinho das meninas vai ser o feijãozinho do Harry Potter. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é tipo um sorteio. Tem bala boa e tem uma ruim. Rui no nível de? Vômito. Gosto de vômito, cera de ouvido, ovo podre. Ovo podre. Que nojo. Mas, enfim. A gente vai fazer um sorteio. E vamos ver, né, pela reação, qual balinha que elas vão pegar. Amandinha que começa. Ai, tô nervosa. Amandinha, no máximo é um ovo podre. Que nojo, né? Vai, vai. Esse é um bem gostoso. Tomara que você pegue o pior de todos. Não sei quem vai pegar. Vai. Vai, vai. Fete o olho. Não, você não vê o que tá pegando. Ô, você... Qual? Ai, não sei que eu tô mais feia. Vou querer essa. Qual? Essa aqui. Mostra. Deixa eu ver. Vai. Vai. Ai, vai, vai. Tomara que seja um ovo podre. Com gosto de vômito. De boa? É gostosa? Tem gosto de um tempero de cozinha. É pimenta. É pimenta. É pimenta. É pimenta. Mas é muito apimentada? Não. Black pepper não é pimenta? Eu acho que é pimenta. Pimenta preta? É. Pimenta preta. Tá, tá começando a dar uma margarita. Tá começando a ficar meio esquisito. É pimenta preta. Mas não é tipo horrível. É péssimo só. Não. Mas tá queimando muito. Eu não trouxe água. Escolhe. Meu Deus. Tá queimando mesmo? Tá ardendo. Tá ardendo. Eu quero água. E agora? Qual que é a mão que for? Vai lá. Tá queimando de verdade. Parou já. Vai. Vai. Sorteio de mola. Você está ansiosa? Tô. Vai logo. Eu também quero ter duas para escolher. Ah, é igual? Não. Essas já foram iguais. Acho que tá faltando em paralelar melhor. Ai, aquela ali ainda tá assim. Segura ela ali. Vai, pega essa. Tomara que seja ovo podre. Ovo podre. Vai, vai, vai. Seria de ouvido. Seria de ouvido. Vai. Tá. Eu vou pegar nosso lixinho aqui. Eita. A loja velha. A loja velha. Será que é sujeira? Mas acho que sujeira é... Não, sujeira é preto. É outra cor. É outra palavra. O que que é? É horroroso. Gente, a Nicole como uma criança que comia muito meleca de nariz. Comeu de novo. Comeu de novo. Que a gente descobriu que era meleca de nariz. A 17 anos, Maria Nicole foi vista comendo meleca de nariz. Que doido. Tá. Agora é eu? A Camille. É a Camille. Agora é a Camille. Vai. Sabe tudo pra mim. Não fica olhando muito. Não fica olhando muito. Ela já conhece o que ela já comeu. Vai pegar a boa. Quer ver? Deixa eu ver essa. É rosa? Nossa, espero que tenha muito gosto de bota. O que é isso? Vai, minha filha. Não gostei desse comentário. Vai. Tem gosto de feijão. Feijão? Ah, delícia. Eca. Que nojo. Gosto de feijão. Feijão bem de cima. Não é feijão. Vamos ver o que que é. Vê na caixa. Gente, é muito horrível. Eu nunca tinha comido esse sabor. Que cor era a dela? Rosa? Essa é tipo... Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui é candy. Deixa eu ver. Eu sei qual que é. Claro que era. Não era. A balinha da Camille era de salsicha. Escolhe uma. Alguém já pegou essa cinza? Não. Vou pegar. Vai. É bom que ninguém tá escolhendo as bonitinhas. Tá com gosto de tempero. Desculpa. É tudo? Estava ensinando essas balinhas. Eu sei o que é que você pegou. Deixa eu ver. Que nojo. Ela tava tentando ensinar. Não dá gosto de tomar banho? Fala. Tava doce. Aí depois que vem tipo... Sabe aquele... Aquele gosto poder. Quando você parece que come sabonete e fica aquelas bolinhas na boca. Que nojo. Gente, essa daqui é a caixinha do vômito. Quem precisar gusper alguma coisa aqui... É o cheiro, no caso. É... Meu Deus. Quer comer uma bolinha de amanteigada? Não. Isso aí está com cheiro de vômito, baba, tudo de salsicha. Não sei imaginar. Bom, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Gente, ainda tem muita coisa pra rolar. Vamos ver os próximos capítulos. Sabe o que a gente podia fazer? Um amigo calcinho. Uma caixa de pijama. Que a gente podia chamar outras meninas pra entrar aqui. Não, amor. Não? Não. A gente é a gente. Ou você vai chamar a Vivinha Vitória. É por secreto. A gente também pode ser legal. É por favor. Porque... Eu vou. Eu vou. Amém.